Olá pessoal, com alegria compartilho com você livro de números hoje no capítulo 23. Estamos falando aqui sobre uma situação de Balaque e Balaão e agora surge primeiro, segundo e terceiro oráculo. Eu quero destacar uma partezinha dos sete até o doze do primeiro oráculo. Onde vai ser dito, então, Balaão pronunciou esse oráculo. Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moab, buscou-me das montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim. Disse ele, venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Eu vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número de quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja meu fim como o deles. Então, Balaque disse a Balaão, o que foi que você fez? Eu clamei para que amaldiçoasse meus inimigos, mas você não fez, mas você o abençoou. E ele respondeu, será que não devo dizer o que o Senhor põe na minha boca? Você já deve ter percebido o problema que está acontecendo aqui, não é? Balaque trouxe Balaão para amaldiçoar e, pelo visto, Balaão não tinha muita escolha entre ir ou não ir. Ele teve que ir. O fato é que ele vai, mas não faz aquilo que foi contratado para fazer. Como é que se esperar, Balaque fica revoltado com a situação e enquadra o Balaão dizendo, eu te chamei para amaldiçoar meus inimigos e você os abençoa. Não foi para isso que eu te chamei. Aliás, você fez pior, talvez era melhor nem ter vindo. Abençoou. Abençoou. Talvez a pergunta, por que Balaão vai contra o que lhe foi pedido? Por que ele coloca sua vida em risco diante daquela situação? O fato é que Balaão é fiel ao que Deus lhe manda dizer, não ao que os outros pedem que seja dito. São palavras duras que podem gerar grandes problemas para ele, mas isso parece ficar em segundo plano. Balaão obedece e diz o que Deus lhe manda dizer. Eu lembro do texto do Novo Testamento em Atos que diz, tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. E lhes disse, Pedro e os outros apóstolos responderam, É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mais vale dizer o que Deus lhe manda dizer do que falar o que querem que nós digamos. Quantas vezes no nosso dia a dia nós somos colocados em uma situação constrangedora entre aquilo que é o certo a ser dito e feito e aquilo que as pessoas pedem. Quando o chefe diz, Se me ligarem, diz que eu não estou. Ou dizem, Se alguém descobrir, diz que não fui eu. Outros vão dizer, Você pode levar isso para casa? Ninguém vai saber. Ah, você pode fazer isso. Todo mundo faz. Tem pessoas que vão de uma pequena mentira dizer, Ah, mas isso não é uma mentira. É só uma meia verdade. Minha pergunta é, Quem você tem obedecido? Quando nós somos dominados pelo nosso eu, É isso que dita as regras. Mas quando eu tenho Cristo como o Senhor da minha vida, Ele dita as regras. Quem você tem obedecido? Qual tem sido o Senhor da tua vida? E quem tem dirigido os teus passos, palavras e decisões? Seguir a Cristo e viver uma vida conforme a palavra gera, sim, consequências. Elas podem ser muito constrangedoras, elas podem até ser dolorosas. Pode ser que você perca o emprego por não fazer o que é contra o que a palavra nos ensina. Pode acontecer. Talvez você perca amigos porque você não faz o que todo mundo faz. Aliás, minha mãe já dizia, você não é todo mundo. Quem tem tomado o controle da nossa vida? A situação de balar que balão foi constrangedora, Mas mais vale falar aquilo que Deus mandou falar. Os discípulos têm uma situação de dizerem, não falem nesse nome. Eles dizem, olha, eu vou obedecer ao Senhor, não aos homens. Meu clamor é que a gente obedeça ao Senhor. A palavra que é dele. Que a gente não abra mão dos valores eternos. Para ficar agradando e fazendo o que todo mundo quer que a gente faça. Que Deus nos ajude. Amém.